Nunca diga adeus Se lágrimas rolam no seu rosto Creio ainda que existe amor Pra que todo esse sofrimento Se esse mesmo amor também vive no meu peito Não se vá, pois talvez não encontre essa mesma paixão lá fora Não se vá, se aqui dentro você tem um homem que tanto te adora Não se vá, hoje é uma data importante Talvez não se lembre, vinte anos atrás Fizemos um juramento, hoje é aniversário do nosso casamento As lágrimas rolam no seu rosto Creio ainda que existe amor Pra que todo esse sofrimento Se esse mesmo amor também vive no meu peito Não se vá, pois talvez não encontre essa mesma paixão lá fora Não se vá, se aqui dentro você tem um homem que tanto te adora Não se vá, hoje é uma data importante Talvez não se lembre, vinte anos atrás Fizemos um juramento, hoje é aniversário do nosso casamento Não se vá, pois talvez não encontre essa mesma paixão lá fora Não se vá, se aqui dentro você tem um homem que tanto te adora Não se vá, se aqui dentro você tem um homem que tanto te adora Não se vá, pois é uma data importante Talvez não se lembre, vinte anos atrás Fizemos um juramento, hoje é aniversário do nosso casamento Mais um juramento, hoje é aniversário do nosso casamento A CIDADE NO BRASIL